E aí rapaziada, aqui é o Rodolfo do triboaudiovisual.wordpress.com Hoje eu vou estar falando para vocês como recortar cabelo no Photoshop Eu sei que é uma dúvida que muita gente que mexe com o programa tem Na verdade não existe uma única maneira de fazer isso Eu vou estar mostrando uma opção que para essa foto eu acho que é a melhor forma de fazer Mas varia de acordo com cada tipo de foto Se ela tivesse por exemplo com o fundo ao invés de ser um fundo chapado branco Ela tivesse com uma floresta de fundo Ia complicar muito mais porque teria uma variação de tons muito grande Então eu teria que mudar a abordagem de como eu iria recortar essa foto Eu vou mostrar o resultado final aqui primeiro para vocês já verem Repare que a despeito do fundo ela fica super bem Até os detalhes ali, aqueles fiapos de cabelo lá em cima, ele mantém E na verdade eu recortei sobre um fundo chapado de uma cor Porque eu acho que permite a gente ver alguns detalhes Que às vezes com a fotografia no fundo a gente acha que está bom Mas na verdade não está Então como é que eu fiz isso aqui? Pega a borrachinha aqui, a opção do meio Background Eraser Tool Depois deixa o conta gotas do meio marcado E aqui do lado em Limits você põe Descontínuos O grande cara é esse aqui, a tolerância Para essa foto eu já sei que 65% é um valor bom Mas você tem que experimentar, variar isso aqui na sua foto Para ver quando é muito e quando é pouco Você vai achar, dependendo da foto, um valor ideal Nessa aqui eu sei que é esse Repare que essa circunferência tem uma mira no meio O que isso quer dizer? Que aonde eu clicar ele vai ler que desse ponto em diante Ele tem que apagar Ele vai ler a tonalidade da onde eu clicar Então eu vou clicar aqui no branco Vou apagar bem ele aqui primeiro Repare que ele não pega o cabelo Essa ferramenta é excelente Beleza Eu vou passar só mais uma vez Para dar um acabamento um pouquinho melhor Legal Aí você fala assim Pô Miroma, não ficou legal cara Porque, ó Dá para ver que está meio branco aqui o fundo Beleza Você até poderia vir aqui em Layer Mating E Remove White Mate Mas Sinceramente eu não acho que melhorou Traz um contorno aqui para ela Para o cabelo que não fica legal Algumas fotos fica Essa aqui não ficou Eu prefiro fazer isso aqui na mão Essa ferramenta aqui, por exemplo O Dodge, ele clareia Aonde você pinta Ele clareia Antes e depois Esse cara aqui é o contrário O Burning Tool, ele faz o contrário Ele escurece aonde você passa Então é só eu pegar isso aqui E passar Nesse contorno aqui do cabelo Que ficou muito claro Que ficou falso E eu corrijo esse problema Pronto Se você é um cara mais detalhista Você pode aproximar com o zoom E acompanhar o movimento do cabelo aqui Que vai ficar com resultado muito melhor Da mesma forma você tem que ficar ligado aqui Na exposição dele Quanto que é bom Você deixar Repare que em todos os fundos Ele fica show de bola É isso aí Espero que tenha sido útil Se esse vídeo te ajudou Por favor Clica no botão gostei Compartilhe Quem ainda não entrou no blog Vai lá dar uma olhada nas postagens Tribualdiovisual.wordpress.com Sugestões e pedidos É só enviar no e-mail Tribualdiovisual.gmail.com E lembrando que vocês também Podem acompanhar as novidades Pelas redes sociais Facebook e Twitter Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON